Contrabandista preso e um prejuízo milionário à organização criminosa. 25 mil pacotes de cigarros paraguaios foram apreendidos. A carga era transportada neste caminhão, conduzido por um homem de 28 anos. Ele chegou a jogar o veículo para cima da viatura policial, mas não conseguiu escapar da abordagem da 4ª Companhia do BPFron. A equipe patrulhava a rodovia que liga os municípios de Gaúcha, Rondon, e em certo momento fizeram algumas abordagens na rodovia. No que terminava a abordagem de um caminhão, vistaram esse caminhão suspeito vindo, reduzindo a velocidade, tentando parar para ver se tinha algum carreador para adentrar. Eles deram sinal de abordagem a esse caminhão, o caminhão vendo que teria que ser parado, acabou lançando o veículo na direção dos policiais, que estavam na pista. Os policiais conseguiram desviar ali da colisão, adentrar a viatura e iniciaram o patrulhamento tático, o acompanhamento tático. Em certo momento esse caminhão tentou entrar num carreador e acabou batendo num barranco. E ali foi necessário inclusive apoio do destacamento que nos deu de imediato, apoio no cerco e também para retirar esse veículo de lá. Foi constatado que o caminhão havia aproximadamente 500 caixas de cigarro. O indivíduo foi preso, um indivíduo de 28 anos, com passagem já de contrabando e com uma quantia em dinheiro, uma quantia considerada em dinheiro ali, que foi apreendida. Todo o material, o veículo, a gente a princípio constatou que não tinha alerta de furto, vai ser verificado numa perícia, a polícia. E foi esse material recolhido, lavrado o boletim, indivíduo preso e material foram conduzidos a Guaíra, apresentado à autoridade policial, delegada da Polícia Federal. O prejuízo deixado aos contrabandistas é de aproximadamente um milhão e meio de reais. A carga tinha como destino o estado de São Paulo, mas foi entregue na delegacia da Polícia Federal de Guaíra. É um indivíduo natural de São Jorge do Patrocínio, então disse que não mostrou detalhes onde pegou, falou que pegou num posto de gasolina, então às vezes não gosto de mencionar porque teria origem do local. Mas nós temos informações, já foi passado à Polícia Federal, que possa investigar esses indivíduos. Música